de tentar quebrar essa torre, tentar quebrar essa base. E o Mikão também garante mais um, assalvando a jogada. Que jogada aí, Yang salvador da NTZ. Novamente o Rampage responde perfeitamente com o Tussle ou com o Dara, mas eles não contavam com o Nara em cima de quatro membros dele. Que ultimate sensacional dele. Jogou muito e o Toca, ele percebeu o que ele tinha feito, falou que preciso ir, preciso me juntar para conseguir levar ele e o Mikão. Foram lá para finalizar o resto da equipe da Rampage, conseguem o barão.